A minha mãe e o meu pai, eles eram casados, só que o meu pai, ele bebia demais. Ele bebia tanto que às vezes ele ficava uma semana fora de casa. E além dele ser alcoólatra, ele também usava drogas, o que fazia a minha mãe ficar muito chateada e eles acabavam brigando muito por conta disso. Então minha mãe decidiu que ia separar e aí se separou. Então ela decidiu rachar o aluguel com o irmão dela, com o meu tio, porque aí ficaria mais fácil. E minha mãe ia trabalhar e além dela rachar o aluguel, ela também colocava tudo dentro de casa. E aí começa o meu pesadelo. O meu tio, ele começou a abusar de mim. Ele começou a aproveitar que a minha mãe não estava em casa e começou a fazer muitas coisas comigo. E eu tinha sete anos de idade, eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia entender o que estava acontecendo. Então ele aproveitava dessa minha inocência e eu não conseguia falar nada. Mas teve um dia que ele tentou até penetrar em mim e isso me machucava, isso me doía, eu sabia que isso não era errado. E ele já estava tão assim tranquilo e à vontade que ele já estava praticando os atos com a minha mãe dentro de casa. Até que teve um dia que eu estava no meu quarto e aí o meu tio entrou e ele começou a subir em cima de mim, tentando penetrar em mim. Só que nesse dia eu gritei pra minha mãe, mãe! Na hora ele levantou e saiu do quarto. E quando a minha mãe entrou dentro do quarto e me perguntou o que aconteceu, o meu tio apareceu atrás dela e falou assim, ela deve ser que ela estava com um pesadelo, né? Só que com aquele olhar de ódio assim. Gente, hoje eu tenho 24 anos de idade. Na época eu tinha 7 e eu lembro daquele olhar dele até hoje, sabe? Tipo, o ódio que ele estava nos olhos de eu ter gritado. E depois dessa situação, eu fiquei mais 3 anos sofrendo com ele, né? Com ele fazendo o que ele queria, sempre me deixando nessa situação constrangida, abusando de mim. Até que o meu pai mudou de vida. Ele decidiu parar de beber e voltar a ser um cara legal. Aí ele foi atrás da minha mãe, minha mãe decidiu perdoar e dar uma chance pra ele. E aí eles voltaram. E assim a gente voltou pra nossa casa, onde estava eu, minha mãe e meu pai. E aí o meu pesadelo teve fim. Mas só por dois meses. Porque dois meses depois, o irmão da minha mãe foi despejado. E ele não tinha pra onde ir. Então é óbvio que ele foi pedir abrigo pra minha mãe. E minha mãe, né? Não ia negar abrigo pro irmão dela, então deixou ele ficar na minha casa. Quando ele voltou a ficar lá em casa, moro lá em casa, foi tão desesperador pra mim. Porque eu sabia que ia virar tona todo aquele sofrimento, tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu não acreditava que eu ia ter que sofrer dentro da minha própria casa, né? Eu lembro que eu tive paz nas duas primeiras semanas. E aí depois de duas semanas ele voltou a querer abusar de mim, né? E nessa de querer abusar de mim, de aproveitar o mim, teve um dia. Que na hora que ele chegou pra abusar de mim, de verdade, eu gritei. Tá fazendo sacanagem comigo? Na hora que eu gritei, que meu pai veio, que pegou aquela cena, que viu tudo que tava acontecendo. Eu contei pros meus pais o que tinha acontecido. Eu contei o que ele vinha fazendo comigo. Eu chorei muito, eu sofri muito. Só que meu pai e minha mãe, eles perderam o chão junto comigo. Eles choraram, sofreram. Meu pai e minha mãe sempre foram meus heróis. E claro que no mesmo momento eles decidiram que meu tio não ia continuar ali. Então expulsaram o meu tio de casa. Meu tio teve que sair. E ali eu acabei ficando muito abalada com a situação. Mas com o acolhimento dos meus pais já foi um suporte muito importante pro meu amadurecimento psicológico. E aí depois de um tempo, uma irmãzinha minha, que eu não contei pra vocês que eu tinha uma irmã, né? Ela sempre foi criada pela minha avó, né? Porque os meus pais não tinham condição. E ela veio passear na minha casa. E a gente foi pro quarto, eu fui contar pra ela tudo que eu sofri durante esses quatro anos na mão do meu tio. E quando eu contei pra ela, pasmem, ela também foi abusada por ele. E a gente correu e contamos pros nossos pais. E eles choraram, ficaram muito tristes, pedindo perdão. Se sentindo culpado por eles não terem dado outro tipo de suporte pra gente. Por ter permitido acontecer isso, né? Com a gente. Mas graças a Deus a gente conseguiu falar, conseguiu esse apoio. Eu cresci. Hoje eu sou casada, eu tenho uma filha. Eu sempre lembro, assim, do que acontecia. Mas eu não deixo isso decidir o meu futuro, sabe? Eu perdoei, mas dentro de mim ainda sempre fica aquela coisa, né? Talvez a cura seja eu ensinar pra minha filha o que não deve ser feito, como não deve ser feito. Tudo aquilo que foi deixado de ser feito na minha infância, por falta de entendimento dos meus pais, eu quero colocar na vida da minha filha. Pra ela se sentir abraçada e amada. Já o meu tio virou morador de rua. De vez em quando a gente vê ele nos semáforos, pedindo dinheiro, vive numa situação bem precária. Mas é difícil a gente dar a briga e ajudar uma pessoa que fez tanto mal pra gente, né? Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Essa história, né, tem dois pontos aí que são legais de falar. Um é do abuso. Com certeza, a gente sempre fala sobre isso. A necessidade do apoio, do carinho, né? Da mãe e do pai chegar, abraçar, acreditar no filho, ajudar e fazer a vida desse filho ser salva. Um apoio salva uma alma. Então, uma mãe, quando acredita em um abuso de um filho, já cura muito aquela alma, sabe? O abraço, o apoio, as palavras de amor e de carinho ajuda muito essa pessoa. Então, por isso que é tão importante a gente abraçar as pessoas que são vítimas desse processo. E a segunda parte é mais para o agressor, né? A pessoa não tem pra onde ir, a pessoa não tem onde morar, a pessoa não tem um trabalho. A pessoa está vivendo de favor e, em vez dela estar focando na vida dela, em arrumar um emprego, em crescer, em lutar, em construir coisas, ela está ali abusando da inocência de uma criança, praticando uma agressão, sabe? Física, emocional, psicológica, destruindo o psicológico de uma criança. Então, além dele não estar focado no futuro dele, ele ainda está estragando o futuro de uma outra pessoa. O resultado acaba sendo esse, de uma forma ou de outra. virou morador de rua. É muito triste também essa situação, mas é difícil você falar que você vai ajudar, que você vai dar abrigo para uma pessoa sabendo o que ela fez com o filho seu. O que você faria nessa situação? Você deixaria o meu irmão seu virar morador de rua, sabendo que ele abusou de um filho seu? Ou você tentaria ajudar de outra forma? Infelizmente, esse é o resultado final. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me mande sua história por direct do Instagram, me siga nas outras redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.